Bem-vindo ao canal 44 Hamilton. Mercedes, alerta sobre desempenho perigoso do W15 de Hamilton, perto demais do chão. O desempenho inconsistente, do Mercedes W15 no GP dos Estados Unidos, provavelmente foi causado pelo acerto do carro, flertando perto demais do chão. Essa é a teoria do diretor técnico da Mercedes, James Allison, que acredita que a equipe forçou demais em Austin, já que George Russell e Lewis Hamilton cometeram erros consideráveis nos mesmos pontos da pista. No programa após corrida da Mercedes, Allison afirmou que a Mercedes provavelmente foi muito ambiciosa com a configuração do carro em Austin, com a mudança para deixar o carro muito perto do chão, induzindo algumas características bastante desagradáveis. Questionado sobre o motivo pelo qual a Mercedes não conseguiu manter seu forte ritmo da classificação sprint, durante o resto do fim de semana, ele disse, essa é a pergunta de um milhão de dólares. George, não só quase garantiu a pole naquela sessão, como Lewis, estava destruindo todos completamente, ele estava muito à frente de qualquer um dos tempos, até se enroscar um pouco, com a amarela de franco colapinto. Por que isso não se materializou no resto do fim de semana, é a questão chave para nós, disse Allison. Esses carros gostam de correr bem baixos, e você geralmente ganha tempo de volta, quando consegue deixar o carro mais perto do chão, mas forçar demais, e o carro começa a se comportar, de uma forma bastante desagradável. Se você simplesmente, bater em um solavanco errado, isso vai desequilibrar o carro, fazer a traseira sair de uma vez, e então você é punido imediatamente por isso. Até um vento cruzado na hora errada, pode te jogar para fora da pista. E meu palpite, é que estávamos forçando a sorte um pouco demais, em termos de quão perto do chão chegamos, quão rígidos corremos, finalizou James Allison. Inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.